do sistema sinal verde de comunicação. Após o toque de cinco segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro quer conceder subsídio na conta de luz para templos religiosos de grande porte. A pedido dele, uma minuta de decreto foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia e enviada para a pasta da economia, mas a articulação provocou forte atrito no governo, porque a equipe econômica rejeita a medida que vai na contramão da agenda do ministro Paulo Guedes, conhecido por defender a redução de benefícios desse tipo. O Ministério de Minas e Energia já confirmou, no entanto, que o assunto está sendo avaliado. Embora o movimento seja para beneficiar templos religiosos de forma ampla, ou seja, de todos os credos, os evangélicos são o alvo da medida. A bancada desse segmento é hoje a principal base de sustentação do governo e Bolsonaro tem atendido suas reivindicações desde que assumiu a presidência. A influência de líderes evangélicos sobre o Palácio do Planalto é cada vez maior e o próprio presidente já disse que quer tê-los por perto na administração. Com essa perspectiva, muitos templos já anunciaram a disposição de ajudar Bolsonaro a coletar as quase 500 mil assinaturas necessárias para criar seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. Bolsonaro também já avisou que pretende indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos representam 29% dos brasileiros e podem ser o fiel da balança na campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022. Não custa lembrar, igrejas, todas elas, não pagam IPVA, IPTU e têm direito a uma série de outras isenções tributárias e fiscais. Os mercadores da fé adoram essas medidas, claro. Até que, enfim, é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Boa Tarde Caxias está entrando no ar. E você vai conferir na edição de hoje. Telespectador do Boa Tarde Caxias faz apelo para que seja resolvido problema gerado por lama podre que sai do hospital geral. Essa água, ela sai de dentro do hospital, uma água que já está criando lodo na rua, viu? Ela corre nessa rua estreita aqui no setor. Popular manifesta insatisfação com atendimento na agência provisória do INSS. Contra aquela agência do INSS que abriu lá no shopping que não está valendo de nada. morador chama atenção para a existência de um matador de cães e gatos no bairro Serema. Já foram mais de cem gatos mortos. Ninguém sabe quem bota esse veneno. E ainda, o telespectador pede a troca de um poste no bairro Vila Lobão. Olha a situação desse poste aqui, olha. Agora um perigo aí nesse período de chuva. As crianças ficam rogando bola. Estas e outras notícias você vê agora no Boa Tarde Caxias que já começou. Estamos ao vivo com o Boa Tarde Caxias aqui pela sua TV Sinal Verde canal 11 analógico canal 11.1 digital. Abraçando você em qualquer bairro da cidade de Caxias onde quer que você se encontre o nosso muito obrigado pela sua audiência. Estamos em cadeia com a rádio Sinal Verde FM 103,3 MHz abraçando você aí na zona rural de Caxias primeiro, segundo, terceiro distrito. Abraçando, claro, aos amigos e amigas dos demais municípios da nossa região na área de cobertura da Sinal Verde FM em especial aos nossos vizinhos de aldeias altas San Juan de Lossota Matões governador Eugênio Barros senador Alexandre Costa você também Codó, Timor, Coelho Neto União do Piauí o nosso muito obrigado também estamos na internet na grande rede mundial estamos no Facebook aí na fanpage Sinal Verde Caxias estamos também no sistema Rádios Net e ainda, claro pelos aplicativos do sistema Difusora você que está passando de carro na região e vai sintonizando aí os 103,3 esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão eu sou o Ricardo Marques este é o Boa Tarde Caxias e a gente vai junto aqui até 1h30 da tarde um pouquinho mais um pouquinho menos o nosso editor-chefe Jorge Gonçalves comigo ao vivo também hoje as imagens aqui no estúdio é de Cleidson Reis o Vascaíno hoje está ausente lá na suíte a direção de imagens de Marcelo Henrique créditos e master dele João Eudson mão de quiba que a avó dele já disse que não é para chamar nem de mão de quiba nem mão de quiaba olha eu peço a sua companhia até 1h30 da tarde um pouquinho mais um pouquinho menos mas ali em torno de 1h30 da tarde é uma honra ter você aí tá e você sabe aqui no Boa Tarde Caxias você não é um mero telespectador você não é um mero ouvinte no Boa Tarde Caxias você é o meu repórter você é a minha repórter você é meus olhos e ouvidos com o celular na mão você filma aí a sua rua o seu bairro a sua comunidade o seu povoado vai filmando e falando o que você está mostrando ó Ricardo Marques aqui é assim e tal e manda pro nosso whatsapp 981 17 6825 no nosso jornalismo comunitário você tem vez e voz um telespectador do Boa Tarde Caxias faz um apelo à prefeitura para que seja resolvido o problema gerado por uma lama podre que sai do hospital geral e causa transtornos para os moradores da vizinhança ele fez um vídeo e enviou para a gente Ricardo bom dia aqui é um telespectador do Boa Tarde Caxias Ricardo aqui tem uma água que ela corre 24 horas aqui do hospital geral veja só essa água ela sai de dentro do hospital uma água que já está criando lodo na rua viu ela corre nessa rua estreita aqui no setor de oncologia veja só essa água ela sai aqui chão aí Ricardo olha tem até bicho na água você consegue ver tem até bicho na água já por água correr aqui 24 horas e dentro do hospital geral tá é que o pessoal da prefeitura tomar parte nisso aqui vê o que eles podem fazer é uma água que corre aqui você pode ver uma água de cor que não para de correr de dentro do hospital geral tem mosquito a água está ficando já verde no local olha o tanto de mosquito que você pode ver aí Ricardo viu Ricardo a água tem mau cheiro já estouraram aqui o pé da calçada colocaram um pouco de areia aqui do lado e a água tem mau cheiro ela continua descendo aqui no rumo desse esvoto aqui é uma água que corre a céu aberto aqui uma água de cor já criou lodo nas ruas pede para o pessoal da vigilância sanitária ou seja a direção do hospital tomar atitude nisso aqui que isso é prejudicial para a população a vizinhança que mora aqui perto tá bom eu te agradeço tudo de bom no setor de oncologia do hospital aqui do da avenida Santos Dumont hospital geral tá pede para o pessoal da vigilância pessoal da direção do hospital é tomar parte nessa situação que olha a situação da água vem passando um motoqueiro aqui ó vai desviando todo mundo quer desviar dessa água ser uma água que sai do hospital e não sei ninguém toma providência tá bom tchau obrigado olha no mínimo estranho né essas coisas que a gente fica sabendo aí por meio dos nossos telespectadores do hospital geral porque o hospital geral é o complexo hospitalar como é o nome do bicho é tão pomposo o nome que é difícil até a gente lembrar como é complexo hospitalar gentil filho né é o nomezão pomposo bonito uma fachada show mas muitos problemas dentro nós já mostramos aqui vídeos feitos enviados por telespectadores que mostram lá as alas das enfermarias por exemplo né precárias e agora aí essa lama aí que aliás não é a primeira vez que essa lama vem né outro dia uma senhora filmou não com essa dimensão aí com esse foco aí mas é a segunda vez que chega até aqui o Boa Tarde Caxias esse problema dessa lama aí que corre ao lado do hospital geral né em relação a este assunto relatado por nosso telespectador em nota a Secretaria Municipal de Saúde por meio da direção do complexo hospitalar gentil filho informa que a equipe do SAAI foi informada sobre a ocorrência na última quarta-feira dia 8 e ontem dia 9 estiveram realizando o levantamento técnico das áreas afetadas e na manhã de hoje sexta-feira já deram início aos reparos no local a gente agradece os esclarecimentos aí da da assessoria de comunicação né da Secretaria de Saúde ao pessoal da direção do hospital geral né que tem uma diretora que eu já elogiei aqui é uma gestora muito atenta aos reclames né dos usuários mas esse assunto aí pessoal isso aí já vem rodando já faz tempo já era pra ter sido enfrentado né eu sei que as demandas são muitas né muita coisa pra se fazer numa cidade como essa de Caxias uma cidade que tem um poste que Caxias tem mas são questões pontuais que não podem ficar pra depois uma pela espectadora do Boa Tarde Caxias chama atenção para a existência de um matador de cães e gatos na rua do Cajueiro que fica no bairro Seriema ela conta que os animais estão sendo envenenados Boa Tarde Ricardo Max eu me chamo Rosário moro na rua do Cajueiro e eu venho através do teu programa te fazer um apelo porque aqui na rua do Cajueiro estão matando muito gato já foram mais de 100 gatos mortos ninguém sabe quem bota esse veneno então o apelo que eu estou fazendo se alguém de farmácia veterinária ou alguém que está vendendo esse chumbinho pra essas pessoas que essas pessoas quando for comprar pra que elas perguntar o nome endereço da pessoa pra que a gente possa encontrar que esse assassino que está matando esse tanto de gato esse é o quinto gato que minha sobrinha tenta criar ninguém sabe quem é essa pessoa que está vendendo esse veneno pra essa pessoa chumbinho já levei o gato levei a minha cachorra que também foi envenenada e disseram lá que tinha sido chumbinho então alguém está vendendo esse chumbinho pra essa pessoa e eu quero que a população me ajuda saber onde é que está vendendo esse chumbinho aqui na rua do Cajueiro nesse quarteirão da rua do Cajueiro e a rua dos amigos todo dia morre dois, três, quatro, cinco gatos então isso tem que parar a gente tem que descobrir quem é esse assassino que está fazendo isso com esses gatos esse aí foi o último que a gente encontrou morto hoje da minha sobrinha essa é minha cachorra chamada Shakira ela estava mamentando ela não saia nem de casa então essa pessoa mora aqui por perto ela não saia de casa foi um segundo ela saiu de casa e deram veneno pra ela estava mamentando deixou quatro cachorrinhos obrigado pela participação e é um caso de polícia e não é exagero quando ela chama de assassino agora o que chama atenção aí é que esse esse veneno aí o tal do chumbinho ele não é fácil de comprar não ele tem que ter um controle quem vende esse tipo de produto tem que ter um controle isso é é o mesmo controle de remédio aqueles remédios taja preta controladíssimos e tal a mesma coisa então precisa aí a polícia cair em campo o ideal minha telespectadora que você vá na delegacia e registre um BO pra que a polícia investigue olha um telespectador do Boa Tarde Caxias pede a troca de um porte na rua Amarante que fica no bairro Vila Lobão de Carlos Marques gostaria de mostrar a situação desse porte aqui na rua Amarante no bairro Vila Lobão a situação desse porte aqui ó agora um perigo aí nesse período de chuva os crianças ficam jogando bola muita gente aqui perto do próximo na casa obrigado pela participação fica o alerta aí ao pessoal da Equatorial Maranhão importante que vocês aí da rua né que isso aí é um risco esse porte realmente ele pode cair em qualquer momento né tá muito corruído importante que vocês entrem em contato também com a Equatorial tá aí a central de atendimento 116 precisa ligar dizer o nome da rua né o número da residência do porte aliás o porte tem até um número né se você anotar o número do porte é importante que se anote e na hora de comunicar ao pessoal da Equatorial você informar o número do porte o telespectador do Boa Tarde Caxias encontrou os documentos de Josefa Luciano Oliveira dos Santos e de Larissa Pereira Neves as interessadas devem entrar em contato pelo zap 981-38-6376 Boa tarde Ricardo Marques Ricardo eu achei um documento do Dona Josefa Luciano Oliveira dos Santos também Larissa Pereira Neves próxima ocasião VIP a pessoa que for proprietária desses documentos poderá se dirigir até o supermercado pague menos os documentos estão lá foi encontrado ali próxima ocasião VIP no chão todo molhado mas todos eles estão intactos e a pessoa também poderá entrar em contato comigo pelo whatsapp 981-38-6370 Alves muito bem Alves obrigado pela participação e pelo gesto aí de cidadania repetindo aí o contato do nosso telespectador que encontrou os documentos de Josefa Luciana e de Larissa Pereira o número aí correto 981-38-6370 vou repetir 981-38-6370 você sabe no Boa Tarde Caxias você manda o seu vídeo você manda o seu áudio você manda foto pra nossa galeria de telespectadores você grava e manda o seu alô também fica à vontade participe o programa é seu 981-17-6825 uma telespectadora solicita ao estado uma escola de ensino médio para o bairro João Viana e pede à prefeitura uma creche para o bairro Tarde Caxias o que eu quero pedir é uma escola do ensino médio aqui para o João Viana que aqui na escola do João Viana dá de fazer e uma creche para as crianças que o prefeito prometeu e um posto para ele olhar para cá para o João Viana que as pessoas vão para a escola venham às vezes 10 horas 11 horas da noite vai descansar as vidas e os que vão terminar agora tem que ter escola para estudar o ensino médio para cá não tem Obrigado pela participação fica aí o apelo da nossa telespectadora e um telespectador manifesta insatisfação com atendimento na agência do INSS que está provisoriamente funcionando no Caxias Shopping Ricardo Marques meu querido muito boa tarde Ricardo aqui é o Moreira aqui do IPEM Ricardo você como nosso porta-voz aqui de Caxias aqui eu queria pedir para você ver o que a gente pode fazer contra aquela agência do INSS que abriu lá no shopping que não está valendo de nada todo o tempo a gente precisa dele o sistema é fora do ar parece ser uma verdadeira molecagem todo o tempo a gente chega lá fora do ar o cara está lá mas não faz nada todo o tempo o sistema é fora do ar eu acho que isso não está certo não ver o que você pode fazer pela gente e não sou eu só eu não que preciso dessa agência muita gente está precisando e não está conseguindo absolutamente nada obrigado meu querido nós que agradecemos a sua participação senhor Moreira aliás essa agência do INSS que o senhor Moreira fala aí reclama do atendimento ela não é só para Caxias para a região está fazendo uma falta danada ao prédio que foi interditado pelo corpo de bombeiros provisoriamente o atendimento está sendo feito lá no Caxias Shopping mas a qualidade tem sido aí é criticada por algumas pessoas alguns telespectadores nossos incluindo aí o senhor Moreira e o Boa Tarde Caxias abre espaço para o pessoal aí da agência local do INSS da Previdência Social caso queiram se manifestar acerca desse assunto olha uma telespectadora critica pessoas que descartam lixo nas ruas da cidade pois é Ricardo Marcos essa senhora aí dizendo que não está satisfeita com a limpeza urbana do Caxias claro que não porque quem faz toda sujeira é os próprios moradores olha a falta de vergonha no caminho do NEM pessoal jogando lixo ali na Vila Paraíso pessoal jogando lixo tem carro do lixo mas eles não jogam não botam o lixo para o carro levar eles botam sacola e jogam o lixo na rua então não existe como é que se diz não existe ninguém é perfeito e esse problema aí ele já vem já de uma longa data desde quando eu me entendi que é vendo esses pocos que tem gente pouco que não sabe fazer a sua limpeza de casa e botar o lixo para o carro levar quando ele não toca fogo no quintal para adoecer as crianças dos outros eles jogam saem se desfazendo de lixo que nem um louco então é o povo que faz a sujeira não tem como manter a cidade limpa não enquanto as pessoas não se conscientizar vai continuar assim infelizmente obrigado pela participação e eu concordo com você em gênero número e grau está certíssima nossa telespectador aliás é a minha opinião vira e mexe eu falo isso aqui a coleta de lixo domiciliar de caxias ela não é perfeita não existe nada perfeito mas é uma boa coleta a maioria das ruas é atendida três vezes por semana três é coisa de é coleta de capital infelizmente o problema está nos sujões os sujões eles não não são a maioria mas eles são uma parcela que suja pra caramba e a gente vê aí jogando lixo de todo jeito ou então como ela também lembrou bem aí tocando fogo no lixo o que é também errado fica aí essa lição dada aí pela nossa telespectadora para aquelas pessoas que emporcalham a nossa cidade uma cidade bonita que fica aí o cara chega pensa que a cidade só tem gente mal educada não é é uma minoria mas essa minoria faz essa porcância toda pela cidade olha o telespectador lamenta a falta de indústrias em Caxias para gerar empregos boa tarde Ricardo Marques o pai que em Caxias faltou foram as indústrias pra nós trabalhar né pessoal todo mundo indo pra fora aí dona deusa Caxias porque não tem indústria pro cara trabalhar o cara tem estudo tem tudo tem que ir pra fora uma boa tarde aqui o Alex ok meu amigo obrigado aí pela participação realmente é o grande problema de Caxias o grande entrave de Caxias é a falta de indústria que nós não temos né nós não temos aqui nós temos aqui pouquíssimas indústrias a maior que a gente tem aqui é a de cerveja e a gente tem a sincoplema também que é de grande porte mas pra uma cidade como Caxias a gente precisava ter mais indústrias pra gerar mais empregos e a gente não tem olha é hora de abrir a galeria de nossos telespectadores começando pelo Adailton flamenguista do bairro Seriema João Lucas outro flamenguista do bairro Seriema as irmãs Kécia e Kaila Melchará Ricardo da Travessa Sanharó Guimissom do bairro João Viana Vanessinha do bairro Mutirão Ricardo do bairro Trizidela Dona Raimunda da Rua da Faveira Bruna do bairro Campo de Belém Tamires e João Lucas do Capão Mariana do bairro Caldeirões Eduardo Costa do bairro Mutirão Ana Eloísa do bairro São Pedro Emília Vitória da Rua do Fogo Ingrid Rayara do bairro Cangalheiro Naldo Chaves e Mônica Chaves que hoje completam nove anos de casados parabéns minha amiga Juliana das óticas Marília e sua filha Ana Clara os irmãos Eliane e Antônio Carlos do bairro Seriema eles fazem aniversário hoje parabéns Laila do Beco do Berilo que hoje completa dois aninhos parabéns quem faz quem fez aniversário ontem foi Dona Maria das Dores na rua na foto com a filha Maura parabéns para Dona Maria das Dores a foto destaque de hoje pessoal é do Luiz Gustavo do bairro Campo de Belém e vai para o meu Instagram ricardomarques.adv aliás as fotos mais legais que mostram os nossos telespectadores ligados no Boa Tarde Caxias vão parar em meu Instagram ricardomarques.adv você tem você que tem Instagram vai lá e me segue que eu sigo você de volta tá bom e para fechar a galeria de telespectadores um clipe para Solange Brito do bairro Volta Redonda que também faz aniversário hoje você comanda o controle da bebê você vai ter a senha do meu celular a partir de hoje eu paro de beber prometo de você pra sempre vou cuidar você comanda o controle da bebê eu vou te convencer se falarem que tem prova de amor maior que essa tá mentindo se eu vou me matar que é apaixonante vou colocar no status que tô namorando a nossa foto juntos no perfil muito legal por hoje é isso pessoal continue enviando as fotos de vocês que a gente mostra aqui na galeria dos nossos telespectadores manda pelo zap 981 17 6825 é hora da ideal construções olá você tudo bem já estava com saudade estamos de volta com mais um notícias ideal e é o seguinte em 2020 tem muita promoção pra você e hoje tem dicas de como resolver aquelas terríveis manchas nas paredes aproveite a promoção da semana na ideal construções lindo pendente decorativo por apenas cento e oitenta e nove e noventa disjuntor de luz soprano só cinco e noventa fechadura para a porta vinte e nove e noventa coluna vergalhão de um quarto apenas trinta e oito reais porcelanato esmaltado trinta e treze e noventa porcelanato polido só quarenta e dois e noventa e o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Alexandre Barbosa doutor Alexandre quais os danos que as infiltrações ou as chamadas manchas na parede podem causar em uma construção então existem dois tipos de infiltrações aquelas que agem por fatores externos que é no caso das fortes chuvas e existem aquelas infiltrações causadas pelos vazamentos das tubulações hidráulicas sanitárias ambos essas infiltrações elas podem causar danos leves estéticos como podem comprometer a estrutura das residências no caso das edificações então fala pra nós o que fazer para evitar essas manchas nas paredes bom primeiramente é sempre bom contratar um profissional especializado na área da condição civil para que ele possa indicar produtos ideais para resolver esse tipo de problemas por exemplo nós temos alguns produtos que são a base de manta asfáltica que impermeabilizam baldrames até aditivos como um vedacite vedalite que ajudam na impermeabilização gostou da dica? e tem mais promoção pra você frio asfalto galão por apenas cento e noventa e nove e noventa vedalite só trinta e dois e noventa manta térmica dupla face quarenta e um e noventa conjunto de vaso acoplado mari apenas cento e oitenta e quatro e noventa tubo de pvc croma quarenta e dois e noventa tubo de pvc de vinte milímetros só oito reais e trinta centavos ideal construções ideal para construir quer saber de uma coisa se eu fosse você eu não perdia tempo passe logo na ideal e aproveite a promoção antes que o estoque acabe o notícias ideal fica por aqui até a próxima e um forte abraço muito bem um grande abraço aos amigos da ideal construções olha a partir da próxima semana toda vez que a gente for pra um intervalo comercial é você quem vai fazer a chamada virada de bloco o que é virada de bloco é quando o apresentador diz ó eu vou ali pro intervalo e volto já e tal e aí é muito simples muito fácil você pega o seu celular é vira pra você a câmera e grava diz assim ó meu nome é Ricardo Marques eu moro no bairro Piquezeiro o Boa Tarde Caxias vai pro intervalo e volta já não saia daí Boa Tarde Caxias oferecimento Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar óticas Marília fazendo o melhor pela sua visão somar consignados dinheiro já ótima variedades a melhor opção em comprar barato de seis a onze de janeiro tem saltão de balanço Paraíba é pra queimar todo o estoque ofertas em todos os setores móveis, eletro, tecnologia celular e setor de moda comece o ano com facilidade e preço baixo saltão de balanço Paraíba é pra queimar todo o estoque de seis a onze de janeiro Paraíba saltão de balanço aqui tem A ótima variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos utilidades louças produtos em notes artigos para decoração e brinquedos uma loja ampla confortável que oferece qualidade vantagens e preço justo grande facilidade na hora de pagar pois aceita todos os cartões de crédito ótima variedades o esplanada da estação pertinho da estação do trem na Galeana aberto aos domingos estacionamento próprio e o atendimento é aquele que você já conhece atenção aposentados e pensionistas do INSS está precisando de dinheiro? não se preocupe na Somar Consignados você tem crédito garantido se estiver devendo outros empréstimos não tem problema nós compramos a sua dívida e reduzimos a sua taxa de juros na Somar Consignados você tem o maior limite da região passe agora mesmo no nosso endereço Rua Coronel Libanho Lobo número 605 ao lado da Liliane WhatsApp 98436 6493 em janeiro a ótica esmarilha vai encher suas férias com estilo armações estilos eyewear exclusividade da ótica esmarilha por apenas 159 reais é isso mesmo 159 reais nas armações que traduzem a moda e o seu estilo de vida aproveite para comemorar o ano com satisfação e renove seus óculos agora estilo eyewear por 159 reais só na ótica esmarilha vista sua moda escolha seu estilo ótica esmarilha há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão você é um cliente top e a top utilidades agora é preço único 3,50 qualquer peça na top utilidades venha e aproveite temos tudo em utilidades para o lar baldes depósitos brinquedos artigos para aniversários acessórios e muito mais que você só vai encontrar na top utilidades e o melhor com preço único somente 3,50 temos novidades toda semana top utilidades em frente a Noroeste prorrogou devido ao grande sucesso foi prorrogado o grande saldão de balanço Noroeste agora você tem até sábado dia 11 de janeiro para aproveitar o melhor da moda masculina e feminina calçados relógios perfumes importados celulares e muito mais com preços baixíssimos e descontos de até 60% é para zerar todo o estoque tudo facilitado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste prorrogado até sábado dia 11 saltão de balanço Noroeste das lojas que vendem moda ensino de qualidade e resultado comprovado não é à toa que o Cefa ficou em primeiro lugar no ranking do Enem em Caxias por dois anos consecutivos o Cefa conta com instalações modernas e confortáveis salas amplas laboratórios e corpo docente de excelência com aulas dinâmicas e interativas e agora com teste bolsa dia 11 de janeiro faça sua inscrição no site as melhores notas ganham bolsas de estudo de até 100% Cefa quem manda a virada da sua loja a renovar dias 9, 10, 15 e sexta-feira cliente vai comprar com exclusividade sem consulta ao SPC ou Serasa e sem entrada guarda roupa 49 reais por mês armário para cozinha 38 reais mensais fogão 59 reais por mês e uma box 42 por mês toda a loja em promoção quem manda a virada a sua loja a renovar dias 9 e 10 quinta e sexta-feira essa você não pode perder a renovar Avenida Neneu Bittencourt Centro É hora de voltar às aulas e a Livraria Grauna tem o que o seu filho precisa tudo em material escolar mochilas, lancheiras, cadernos de vários modelos e acessórios tiramos xerox e fazemos encadernação temos material para escritório estamos com promoção na resma de papel a quatro por apenas 18 reais volta às aulas é na Livraria Grauna dividimos em até 10 vezes em todos os cartões de créditos e no cartão do servidor municipal Livraria Grauna Rua Riachuelo Centro Fontes 3521-1873 e 3521-1359 As férias chegaram e a Escala Moda separou o que há de melhor pra você Moda masculina feminina adulta infantil tudo que combina com você em todos os lugares 10% de desconto à vista ou se preferir suas compras em até 6 vezes nos cartões ou o crediário facilitado Vem pra Escala Modas aproveitar o melhor das férias Escala Modas combina com você e com as suas férias Boa Tarde Caxias Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Óticas Marília Fazendo o melhor pela sua visão Somar consignados Dinheiro Já Ótima Variedades A melhor opção em comprar barato De volta Boa Tarde Caxias A gente vai conferir agora as manchetes de alguns dos principais jornais do país Começando pelo Jornal Pequeno Comitiva do Congresso Nacional fará visita à área indígena do Maranhão nesta sexta-feira Jornal O Imparcial Eleições Cenário de 2022 ainda é uma página em branco Jornal O Estado do Maranhão sobre combustíveis Governo Dino é contra reduzir alíquotas de ICMS Jornal Meio Norte do Piauí Capital fica sem metrô Chuvas alagam Volta aí Marcelão Vou terminar de ler aqui a manchete Chuvas alagam seis cidades do Piauí Jornal O Globo Tragédia em Teherã Mício iraniano pode ter derrubado avião por engano Jornal Folha de São Paulo Segundo o Canadá e Reino Unido Mício do Irã abateu o avião Sobra pra quem não tem nada a ver com peixe né Avião vai passando lá na região tem nada a ver aí é abatido É e tem ainda o Estado de São Paulo Bolsonaro quer dar subsídio para a luz de templos religiosos E claro tem o nosso portal sinalverde.com as principais notícias de Caxias e região com a qualidade editorial do sistema Sinal Verde de comunicação Polícia investiga caso de homem baleado durante velório da filha Comunidade Católica divulga programação para a derrubada do mastro de São Sebastião Mirante da Balaiada se torna palco de exposições de peças artesanais na cidade Estas e outras notícias você tem lá no portal sinalverde.com Vai lá acesse É hora de abrir espaço para o armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar De 6 a 11 de janeiro tem saudão de balanço Paraíba É pra queimar todo o estoque Opetas em todos os setores Móveis Eletro Tecnologia Celular e setor de moda Comece o ano com facilidade e preço baixo Saltão de Balanço Paraíba É pra queimar todo o estoque De 6 a 11 de janeiro Paraíba Saltão de Balanço Aqui tem Muito boa tarde aos nossos amigos e amigas do Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar No Boa Tarde Caxias Você não é um mero telespectador Você não é um mero ouvinte Você é o meu repórter Você é a minha repórter Vai filmando aí Filma a sua rua O seu bairro A sua comunidade O seu povoado Vai filmando e vai dizendo o que você quer mostrar Ó Ricardo Marques aqui assim e tal Aí eu sei tem aqueles casos que não dá pra filmar né Mas aí você faz um áudio Conta a história através do áudio Ah Ricardo Marques aconteceu assim e tal E manda pro nosso WhatsApp 981 176825 Como fez esse nosso telespectador que cobra a convocação de professores aprovados no último concurso da Prefeitura de Caxias Meu amigo relembra aquele prefeito que tem os concursados porque ele já mandou o edital para as escolas que vai continuar os contratados e os concursados já está chegando o prazo novamente aqui o Ministério Público não toma nenhuma providência e a gente fica feito besta ele é só enrolando todo janeiro ele diz que chama mês de março ele diz que chama e não chama agora as escolas já receberam a notificação que todos os contratados vão continuar Obrigado se você me faz esse favor Obrigado aí pela participação aliás o pessoal aí que foi aprovado está esperando aí a convocação está marcando pelo menos está anunciando nas redes sociais uma manifestação para terça-feira na porta da Prefeitura Olha um telespectador manifesta indignação com atendimento na UBS do bairro Caldeirões Bom dia Ricardo Cara eu sou aqui dos Caldeirões Rapaz o posto de saída aqui dos Caldeirões eu não sei por que que não fecha logo porque não tem médico e diz que não que tem um médico só vai funcionar uma vez na semana uma vez na semana aí quando a gente vai para marcar um exame não está marcando aí a gente manda para ir para o Ceame aí vai para o Ceame chega lá para marcar Ah você não tem posto no Escaldeirão na sua rua não? Tem posto tem mas está servindo para nada eu queria pedir para o prefeito fechar logo isso aqui manda passar um trator por cima e faz um campo para os meninos quem está aqui só tomando espaço derriba logo joga no chão e faz um campinho com os meninos quem está servindo para porra nenhuma indignação indignação a gente compreende a indignação do telespectador você tem um filho precisa de um atendimento e não consegue fica mesmo indignado em relação a este assunto e em atenção ao nosso telespectador a Secretaria Municipal de Saúde por meio da coordenação da atenção primária informa que a médica está atendendo de segunda a quinta-feira pela manhã e à tarde ressaltando ainda que todos os dias dispõe de marcação de consulta e exame sendo que a orientação aos usuários para procurarem outra UBS para marcação de consultas só acontece quando há falha nas máquinas de marcação a Secretaria Municipal de Saúde diz ainda que todas as queixas que tiverem referente às UBS podem ser feitas diretamente às enfermeiras responsáveis pelas referidas unidades de saúde a gente agradece ao pessoal da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde a todos a própria Secretaria minha amiga Socorro Melo pelas informações prestadas ao nosso telespectador e uma telespectadora pede mais policiamento para a rua Alto da Cruz Oi bom dia Ricardo eu queria te pedir uma coisa que você coloca no seu programa que a polícia militar dessa uma voltinha aqui de tarde de manhã na rua Alto da Cruz está tendo muito assalto muito assalto mesmo hoje de manhã já teve um de manhã cedo às sete horas e aqui nessa rua quando dá duas horas da tarde é a hora que o ladrão está roubando eu mesmo já fui assaltada na porta de casa quando ia saindo para o serviço entendeu pois é aí eu queria que você pedisse aí no seu programa que eles dessem uma voltinha pela aqui à tarde cinco horas da tarde duas horas da tarde que é a hora que o ladrão está andando tomando as bolsas das pessoas obrigado pela participação fica o apelo da nossa telespectadora ao comando do segundo batalhão de polícia militar sediado aqui em Caxias né o meu amigo com o comandante aí o tenente coronel Márcio Silva para dar uma reforçada aí no policiamento na rua Alto da Cruz bom você sabe aqui no boa tarde em Caxias os nossos telespectadores mandam eles mesmos os seus alôs para amigos e familiares boa tarde Ricardo Max aqui quem fala é o Sebastião do Ponte rapaz mas ainda estou aqui assistindo o programa viu nunca larguei de assistir não não mandei mais mensagem mas eu continuo assistindo o programa sofá número um do programa eu quero mandar um alô aqui para meu tio lá na finis do Sandomonte Xixico minhas irmãs Lúdis e Dora Alice da Rua São Pedro aqui no Ponte minha esposa Lúcia minhas meninas Laura Sofiel Maria Clara É isso aí, o Sebastião do Ponte ainda está na área ainda, viu? E feliz ano novo, que tudo de bom aconteça na sua vida. Tchau, tchau, obrigada. Boa tarde, Ricardo Marques. Eu sou Denise, daqui do bairro José Castro. Eu queria que você mandasse um alô para minha mãe Terezinha e para o meu pai Carlito. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, aqui é a Nazaré do Siriema. Eu gostaria de mandar um boa tarde, um alô aí para o neguinho da Patarata, meu compadre negro da Patarata, comadre Conceição. E para o compadre Jardiel, Jorgiel, compadre Jorgiel, comadre Maura. E para toda a região lá da Patarata ali, para todos do Ouro Branco, para todos da Cruz. Boa tarde, meu amigo. Tchau, tchau. Alô, Ricardo Marques. Aqui é a Juliana, do bairro Tenoviana. Manda um alô aí para todo mundo aí do Tezuduro aí. Minha avó, a Francisca. Em frente, o Javier, a Sandra, minha tia, a Camila. Minha tia do Tenoviana aí. E aqui também, meu filho do Tenoviana aqui. Meu vizinho, tudo. Seu Chico, todo mundo. Alô e sério, todo mundo aqui. Um alô aí para o meu marido, Chico, para o meu sogro ali do Cajueiro. Todo mundo aqui do Cajueiro, Tenoviana, Tezuduro. Boa tarde, Ricardo Marques. Aqui quem fala quer, uma dos Caldeirões. Manda aí um alô aí para o meu filho e para a minha irmã dos Caldeirões. Meus irmãos, obrigada. Boa tarde, Ricardo Marques, morador do bairro Bacuri. Quero mandar um abraço para toda a minha família. Oi, Ricardo. Bom dia. Meu nome é Deus. Eu moro aqui na Luísa Queiroz. Fico pretendo um ano, 50 anos. Manda um alôzinho para mim que eu agradeço. Não perdo seu programa. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que enviam seus alôs aqui pelo nosso WhatsApp. 931-176825. Vai mandando aí. Ó, dinheiro é bom todo dia, né? Todo dia dinheiro é bom. Mas na sexta-feira, hein? Somar consignados com o nascimento, Júnior? Se todo dia dinheiro é bom, sinal de semana é ótimo. Quando eu quero falar da somar consignados. A somar consignados que já vem se destacando pelo mercado e pela forma de facilitar o seu empréstimo. Então, se você está precisando de dinheiro, está sem margem, salário aumentou, 1.039. Então, está bom de você ir na somar consignado e fazer já o seu empréstimo. Nascimento já tem um empréstimo, não tem problema não. A gente vai lá e faz uma negociação. Nascimento, eu quero vender minha dívida. Não tem nada não. Pode ir lá, que a somar consignado compra na hora. Compra na hora. Em dinheiro, em espécie. Está bom? É a somar consignado ali no cantinho da Liliane, aguardando você. Aposentado ou se pensionista do NSS. Precisou de dinheiro? Não perca tempo, não. Pode ir lá na somar consignados, que nós estamos aguardando você ali no cantinho da Liliane. Somar consignado. Um abraço. Valeu, doutor. Para você também. Tudo de bom. Tudo de bom. Grande abraço aos amigos e amigas aí da somar consignados. E eu continuo dizendo, a partir da próxima semana, é você quem vai chamar o nosso intervalo. Você vai pegar aí o seu celular, vai virar para você e gravar. Simples. Dizer assim, ó. Meu nome é Ricardo Marques, eu moro no bairro Piquizeiro. O Boa Tarde Caxias vai para o intervalo e volta já. Não saia daí. Boa Tarde Caxias. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima Variedades. A melhor opção em comprar barato. A Ótima Variedades é a sua melhor e mais completa loja em plásticos, utilidades, louças, produtos em nox, artigos para decoração e brinquedos. Uma loja ampla, confortável, que oferece qualidade, vantagens e preço justo. Grande facilidade na hora de pagar, pois aceita todos os cartões de crédito. Ótima Variedades. O Esplanada da Estação, pertinho da estação do trem na Galeana. Aperto aos domingos. De seis a onze de janeiro, tem saltão de balanço, Paraíba. É pra queimar todo o estoque. Opetas em todos os setores. Móveis, eletro, tecnologia, celular e setor de moda. Comece o ano com facilidade e preço baixo. Saltão de balanço, Paraíba. É pra queimar todo o estoque. De seis a onze de janeiro, Paraíba. Saltão de balanço. Aqui tem. Direto da Assembleia. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, anunciou a destinação de recursos para a compra de quarenta e duas ambulâncias. O parlamentar destacou que esse valor é resultado da contenção de gastos implementada por meio de algumas medidas administrativas adotadas pela gestão. Em dois mil e dezenove, adotamos medidas administrativas que nos permitiram economizar recursos, sem prejuízo do bom funcionamento do poder legislativo. A partir daí, solicitamos ao governo do estado que adquirisse quarenta e duas ambulâncias para distribuir em municípios do Maranhão. E assim, contribuir concretamente com a saúde pública do nosso estado. Assembleia Legislativa do Maranhão Mundo das Utilidades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Temos uma variedade em utilidades para o lar. Tudo em plásticos, artigos decorativos, depósitos para mantimentos, material escolar, brinquedos e muitas novidades toda semana que você só encontra no Mundo das Utilidades. Temos os melhores preços da cidade e você ainda divide suas compras nos cartões de crédito. Mundo das Utilidades, Avenida Getúlio Vargas, em frente ao SEAMI, no centro. Férias? Você disse, férias? Sim! Chegou o momento de viajar e se divertir. A Ideal Magazine tem as opções que cabem no seu bolso, ou melhor, na sua mala de viagem. Férias combina com a Ideal Magazine. Encontre calçados, confecções e acessórios que vão deixar o seu momento inesquecível. Partiu férias com a Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Conforto do bebê e conforto kids. Férias, tempo perfeito. Para descansar e estar próximo de quem você ama. E claro, é tempo de muita diversão. Então, divirta-se e aproveite os melhores produtos para você deixar as suas férias turbinada. Moda pra infantil. Para os meninos e para as meninas. Brinquedos, acessórios e muito mais. E ainda os melhores jogos educativos para a galerinha. Férias, conforto do bebê e conforto kids. Vem pra cá! O maior saudão de ano novo começou. Liquida Luar Magazine. É o melhor da moda com até 70% de desconto. Nunca foi tão fácil comprar tudo mais barato. Tem moda masculina, moda feminina, calçados, moda infantil, tecidos, cama, mesa, banho e artigos para viagem. Ah, e você ainda divide tudo em seis vezes sem juros. Saldão de ano novo com preços arrasadores. É no Liquida Luar Magazine. Corra e aproveite. Uma folha qualquer. Tá na hora de voltar às aulas. E o Mundo do Real tem tudo em material escolar que seu filho precisa. Caderno de várias matérias. Mochila infantil e adulto. Livro de literatura infantil. Jogos educativos. Chamequinho. Garrafa d'água e acessórios. O menor preço em material escolar na Volta às Aulas é no Mundo do Real. Dividimos em todos os cartões de crédito. E no cartão do servidor municipal. Volta às Aulas é no Mundo do Real. Rua Arão Reis no centro. Boa tarde Caxias. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Somar consignados. Dinheiro já. Ótima variedades. A melhor opção em comprar barato. O Boa Tarde Caxias está de volta. E a gente confere agora a coluna eletrônica, consultoria e gestão empresarial com Clemilton Pereira. O Boa Tarde Caxias está de volta. Os eventos, os vendedores continuam com as mesmas atitudes de sempre. Ou seja, não mudam. Fica tudo na mesmice. Dois. Muitas empresas alegam que pagam para os vendedores participarem de palestras, cursos, etc. Mas se eles não comparecem. Três. Vendedores que gostam de assistir e se interessam em aprender as poderosas e eficazes técnicas, métodos, princípios e regras demonstrados, analisados e discutidos. Mas não praticam e, por isso, não vendem como aprenderam a vender. Interessante é que estes vendedores, na maioria das vezes, não esperam que a empresa pague para eles participarem do evento. Eles mesmo assumem e arcam com o investimento. Quebram a regra de que a educação é o único produto que se procura adquirir o menos possível com recurso próprio. E por que será que muitos vendedores recusam-se a usar as regras que conhecem e sabem que poderão aumentar suas vendas e suas rendas? Seguem as razões alegadas por estes vendedores. Preguiça, resistência a mudanças, não acreditam que a regra funcione, está satisfeito e bem acomodado, tem anos de experiência como vendedor, esquecem, não tem força de vontade, é indisciplinado, não gosta de regras e outras desculpas antiquadas. E você, o que está fazendo para acabar com essas desculpas, para não usar as regras de vendas que aprendem? Sucesso sempre! Muito legal a coluna com o meu amigo Clemilton Pereira, é hora das óticas Marília. O Danilo está aqui para falar das óticas Marília. Boa tarde, boa tarde meus amigos, boa tarde meu amigo Ricardo Max. Estamos aqui para falar da melhor e da maior rede de ótica do estado. Eu estou aqui para falar das óticas Marília que vem com essa promoção aí no mês de janeiro, para falar da marca Estilo. A marca Estilo é uma marca própria das óticas Marília que esse mês vai estar custando R$ 159,00 à vista. Você vai lá nas óticas Marília, adquire a sua armação por apenas R$ 159,00 à vista. E sem falar que a gente trabalha com os melhores oftalmologistas da cidade, doutor Edilson e doutor Sinésio. Você, às vezes, que trabalha de segunda a sexta, ah, eu gostaria de me consultar. Temos consulta no sábado pela manhã. Viu, você indo lá nas óticas Marília, a gente vai estar encaminhando você aos melhores oftalmologistas da cidade. E para você entender um pouco melhor, eu vou estar chamando o VT. Em janeiro, a óticas Marília vai encher suas férias com estilo. Armações, estilos, eyewear e exclusividade da óticas Marília por apenas R$ 159,00. É isso mesmo, R$ 159,00 nas armações que traduzem a moda e o seu estilo de vida. Aproveite para comemorar o ano com satisfação e renove seus óculos agora. Estilo Eyewear por R$ 159,00 só na óticas Marília. Vista a sua moda, escolha seu estilo. Óticas Marília, há mais de 10 anos fazendo o melhor pela sua visão. Então, como você mesmo viu, depois do VT maravilhoso desse, é só você comparecer ali às óticas Marília, que a gente vai estar lá pronto para lhe atender. Pois contamos com consultores e pessoas qualificadas para prestar um atendimento de excelente qualidade. Valeu, Danilo. Grande abraço, cara. Bom final de semana. Um abraço a todos os amigos aí das óticas Marília. Pessoal, deixa eu registrar aqui a galera que está deixando o alô aqui no Facebook, o Paulo Henrique. Fala aí, Ricardo. Manda um abraço e um beijão na minha mãe, dona Amanda, e para o meu velho João Preto, lá no campo de Belém. A delegacia de homicídios de Caxias continua as investigações sobre o caso em que um homem foi alvejado a tiros durante o velório da filha dele. A delegacia de homicídios de Caxias continua as investigações sobre a tentativa de homicídio contra José Armando Alves de Oliveira Franco, de 60 anos de idade. Fato ocorrido na tarde do último domingo, dia 5 de janeiro. O indivíduo que o atingiu com três disparos de arma de fogo já foi identificado. Tudo teria ocorrido depois de uma discussão por uma rixa antiga entre os dois, que supostamente envolve outro filho de seu José Armando. Foi hospitalizado, né, a vítima, baleada, tudo, foi atingida, levada ao hospital, mas já se encontra em franca recuperação e já, inclusive, já repassou para os nossos investigadores, né, ter reconhecido o autor dos disparos, né. Estamos agora já na fase de determinando a identificação, localização para providenciar tanto intimação ou pedido de prisão. Estamos vendo aí da questão de motivação, né, efetiva, que levou aquela pessoa a cometer essa tentativa de homicídio. Seu José Armando foi atingido a tiros no mesmo dia em que sua filha, a jovem Beatriz Jansen de Oliveira, de 16 anos de idade e grávida de 4 meses, morreu em consequência de um acidente de trânsito. Na ocasião, estavam no veículo mais três pessoas. O condutor, já interrogado pela polícia civil, será indiciado. Primeiro dirimido a dúvida com relação ao proprietário do veículo e o condutor do veículo, né, então foi já esclarecido, né, que o proprietário do veículo não era o condutor do veículo. O condutor, então, foi localizado e já foi, inclusive, interrogado, já indiciado no procedimento. É, ponto aí para a polícia, né, que está aí fazendo aí mais uma investigação competente. Chegamos ao final do Boa Tarde Caxias, o meu muito obrigado a você que esteve conosco. Você na TV Sinal Verde vai ficar com a rede SBT. Você na Poderosa vai ficar com o meu amigo Lisboa do Mundo e o Paradão Sertanejo. Bom final de semana. Tchau! Tchau!